Existem indícios muito fortes para a detecção indireta de ondas gravitacionais primordiais pelo telescópio BICEP-2, que se situa no Polo Sul. Por que é que dizemos que esta detecção é indireta? Dizemos porque não foram as ondas gravitacionais que foram observadas de forma direta, mas sim o seu efeito na radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é um fundo de radiação eletromagnética que nos chega de uma altura em que o universo era muito mais quente e denso e que tem hoje uma temperatura muito baixa, próxima do zero absoluto, portanto, próxima de menos 270 graus Celsius, devido à expansão do universo. A inflação cósmica é uma época de expansão muito rápida que terá acontecido nos primórdios do nosso universo e que terá dado origem às flutuações que são responsáveis pelas estruturas que nós hoje observamos no universo, portanto, galáxias e enxames de galáxias. Nessa fase são também produzidas oscilações na geometria do espaço-tempo, a que nós chamamos ondas gravitacionais, que terão sido detectadas pelo telescópio BICEP-2. E, portanto, aquilo que esta época inflacionária faz, a época que acontece a escalas de energia extraordinariamente elevadas, é gerar estas flutuações que depois nos aparecem no universo, as escalas de energia muito mais baixas e que somos capazes hoje de observar. Podem existir explicações alternativas ou complementares para esta detecção. Portanto, será importante assegurar que aquilo que está a ser detectado tem uma assinatura que é cosmológica e, portanto, que não é devida, por exemplo, a existência de poeiras na nossa galáxia, a contaminação que tem a ver com a atmosfera terrestre, ou outros sinais não cosmológicos. Por outro lado, a interpretação que está a ser, neste momento, avançada como mais provável, terá que ser confrontada com outras interpretações possíveis, como, por exemplo, assinaturas de cordas cósmicas e outros defeitos topológicos. Esta descoberta terá que ser confirmada por várias outras experiências. em particular, será muito importante perceber se estes resultados serão confirmados pelo satélite Planck, da ESA, em que participam vários investigadores do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Portanto, será, portanto, da confrontação dos resultados de várias experiências, sairá uma maior certeza acerca da interpretação, portanto, destes resultados, como evidência para a existência do fundo primordial de ondas gravitacionais e, se isso se confirmar, confirmar-se-á também a abertura de uma janela para o Big Bang, para energias muito mais elevadas, mais do que um bilhão de vezes mais elevadas do que aquelas que podem ser atingidas em aceleradores de partículas na Terra, o que é algo absolutamente fascinante. Há uma relação importante, em particular, entre a descoberta recente do bosão Diggs, que foi contemplada com o Prémio Nobel em 2013, porque essa partícula, ou partículas muito semelhantes, com propriedades muito semelhantes ao bosão Diggs, poderão ser responsáveis não só pelo período inflacionário, onde terão sido produzidas estas ondas gravitacionais primordiais, mas também pela fase acelerada que o nosso universo está a experimentar na época presente. O impacto é potencialmente, portanto, a descoberta a ser confirmada, o impacto é brutal, porque permite a abertura de uma janela que não existia anteriormente para o Big Bang e, portanto, para escalas de energia muito superiores, portanto, mais de um bilhão de vezes superiores às escalas de energia que se conseguem atingir em experiências na Terra, em particular nos aceleradores de partículas na Terra. Portanto, a confirmar-se, esta será certamente uma descoberta excepcional e que poderá, eventualmente, trazer um novo Prémio Nobel para a área de cosmologia nos próximos anos, à semelhança do que já aconteceu por duas vezes este século, em 2006 e em 2011. Atação do que já percebeu no Brasil, o que já percebeu o que já aconteceu por um Poder Dpm O que já percebeu no Brasil? A gente tem uma delas de um飛ão, emismo, o poderáナo a história que se conhece aterror e ação do que já percebeu Agora, o que já percebeu no Brasil,